Me vai cachorro, avancei, avancei Alô galerinha, eu tô aqui com meus sapatos perto e hoje eles vão pra uma festa Então eles vão, eles vão, eles vão pela janela Ah, eles vão pela janela, filho? Qual letrinha é essa? Olha aqui pra mim Ei, o que você vai fazer com ele? Ei, B Esse é o C, C, C Que gracinha, o que vai acontecer com o C? Caiu O D Agora temos o C, da U, E Ei, 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 eu sou dente bem gordinho Eu amo as celoras Eu não vou só isso, por favor, não comigo, eu não faço Olha lá, Roger, o cachorro tá olhando, ó E tá querendo pular certo, eu não consigo, né? G, eu sou G, assim ó, eu sou I So, onde o G vai agora? Eu sou o M, N, M, N, O Eu sou o H Ah, eu sou fantasma, seu avô, e você ir daqui até chegar no 15º, quer ver? Não foi, eu vi, você é tão fofinho Eu sou o... Oiê galera, alfabeto lá daqui não é triste E hoje foi hein, eu não vou Eu sou já A Ketli tá louca né mãe? Pois é, você sabia que o nome da Ketli é com... K Que letrinha é essa? Ketli, eu vou... Ah, o cachorro já vazou Agora é o L Não tem o L Não? Não Será que a gente perdeu o L? Pessoal, eu achei o L Ah, você achou o L né, estava no chão L de que meu amor? Leitura Show! Estou, o M, M O G tá me copiando, rapaz é mesmo, mas eu não vou me dar um do que eu E eu sou forte Uau! Nossa, que medo desse M Preparar pessoal, eu vou dar um tibu assim A hein? Ai, eu estou Indiany? Tem, esse... Seu N Seu N Oi, additional Nivaldo O N Ah, ele é de Nivaldo O Eu tô escorregando e ajuda, por favor Tchau, N Eu perdi, papai Cadê seu papai? Ah, tá lá dormindo Tchau, P Não, não vou Vai sim Quem é você? Queijo, queijo Queijo, eu amo queijo Eu amo queijo Eu amo queijo Eu amo queijo Eu amo Nossa, parece que tá chegando uma cobrinha Que letra é essa? T, silver S S Tchau, S Esse é de saia de esteve Não, não quero ir Vai, S O S parou, Roger Gring Roger, olha, olha ali Olha ali, o que aconteceu E agora? Hã? Isso eu tenho Será que o T vai salvar o S? Espera aí Não Não salvou O que aconteceu com a letra S? Ela tá lá Tá lá pendurada, olha Eu sou o T, vou chuva Mamãe O de uva Você chegou pra fazer o que? Eu sou o U Eu sou o U O U também não salvou a letra S Eu sou o W de Mamãe Visângela Eu sou o M assim, de cabeça para baixo Mas pode ser o W de qualquer jeito E eu quero saber se você vai conseguir, W Salvar a letra S Meu Certo Você luta Karate X? E toma Tá Eu sou o Eriski, eu vim indo para o F Você ficou para trás, Eriski Eu fui me chocar, Eriski nem morre É o Eriski do Roger Vai embora Foi aquilo Não sei o que aconteceu Eu vou voltar com meus filhotes Vem aqui Eles já estão vindo, olha Mãe, mamãe Eles são os meus filhos Tchau Não, não, não Eu sou o Z Pessoal, deixa eu ir lá chamando os amigos Quem chegou aí? Eu sou o Bambam O que você veio fazer aqui, Bambam? Você veio aprender o alfabeto Lori? Mamãe Mamãe já foi embora? Falta só o Z Tchau, Z Não, tem mais um amiguinho Qual o outro amiguinho? Vai, vai Ah, o número 4 Tchau, meninos Até mais tarde Filho, mas agora a gente veio convidar todas as letrinhas pra ir pra uma festa de aniversário As letrinhas já desceram pra festinha do aniversário pela janela Ah, algumas se machucaram, né? Porque elas vieram pela janela E me fala uma coisa, você então vai decorar a letra com as letrinhas do alfabeto? Lori Ah, você já colocou aí o amiguinho delas Quem que é esse aí, filho? O Bambam Ah, então quem é essa letrinha que está na sua mão? A Aonde você vai colocar a letrinha A? A, ela, aqui Isso Qual a próxima letra que você vai pegar? Esse é o B, o Bambam Porque, ó, sei o qual Porque o nome dele começa com o B Exatamente, e onde você vai colocar o B? Aqui Essa mesa é cada hora mais bonita E agora, qual que é a próxima letra que você vai trazer aqui pra gente? De crocodilo Onde você vai colocar a letrinha C? Ah, vou colocar Ela parou, ficou linda aqui a letra C Tá chegando agora, quem que tá chegando agora? D de dente, sou medroso É o letrinha D Eu sou medroso Você é medroso Tô vendo pelos seus dentinhos Que fofura Não, Dê, não se esconda Eu quero te ver, Dê Aí, ficou bonitinho agora Próxima letra Onde você vai colocar a letra E? Bem pertinho da letrinha D Ah, caiu Caiu Próxima letra É o F R de faca E aonde você vai colocar, achar um espacinho pro F? Aqui, vou colocar aqui Ah, você vai colocar nesse recipiente Essa mesa cada hora mais bonita Eu sou o G, mas sou igual o M, tô fazendo o óbvio Que fofura, G Bora lá e acha um lugar Eu vou chamar meus amigos Pra você ficar nessa mesa Não vai ficar aquele carro não, vai ficar aqui Aqui, chegou Agora Eu vou colocar aqui Ai, tá tomando um choque Nossa, tem uma lâmpada aqui Ele tomou um choque Aham G, acorda, G Aí Quem chegou aí? Não vi Ai, tá tontinho Que caiu lá do céu Quem é você? Não vi Eu, quando é queim Machuca E fala Ai Oi, e você ficou aí dormindo? Até os convidados chegarem? J, 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 J Acha um lugar pro J Maravilhoso Parabéns Eu não vou dormir Não, J, deixa as flores Não Foi comer as flores De quem é esse K? Ketley Ah, é o K da Ketley? Põe lá no lugar do bolo da Ketley O K ficou no centro da mesa Quem caiu da sua mão? Que letra que vem depois do K? L e N Hum Gostei Aqui no chão mesmo Ah, ele quer dormir? Tá cansado? Ah, então deixa Quem chegou aí na sua mãozinha? O N Bora Achar um lugar pro N Nessa mesa do alfabet lore É uma mesa de aniversário É uma mesa de aniversário onde você aprende as letrinhas com o Roger Quem é você? O É a letra O Onde o Roger vai escolher pra colocar o O na frente do M? Ele não pode Não, não pode Outro lugar, filho Ah, você escolheu aí? Ah, você escolheu aí? As letras acabaram, Roger? Quem você tá trazendo? Quem chegou aí agora? O P A namorada do G Onde você colocou o P? Ah, ela tá escondida aqui debaixo do banquinho E quem tá aí atrás? Quem é a sua outra letrinha? Socorro, alguém quer me matar Socorro, socorro Onde você vai ficar aqui? Ah, ótimo Gostei desse lugar aí Me mudei Ah, essa é a letra mais linda do alfabeto, filho Que letra é essa? R do Roger Onde vai ficar o R? Belíssima escolha S e T E lembrando que nós salvamos o S Gorinha Quando eles vieram pela janela O S ficou aqui Olha a carinha do S Onde você vai colocar o T? O ar que ele tá tremendo aqui embaixo O que ele tem aí? Eu acho que tem um amiguinho P aqui Oi, socorro O que ele tá tremendo? U V W Ah, então chegou mais três letras O V V E o A e o W Pronto, pode escolher um lugar bem legal O W aí parou Legal Tem mais um espacinho O V O V O V Olá, o U Caiu também X X Y E qual é a última letra? Z Aparece Eu estou aqui só pra te ver Aí apareceu 4 Você pode voltar lá pra sua galerinha Porque não é a sua vez 4 Mas esse mocinho número 4 Ele tá muito custoso Aonde você vai colocar agora? Aonde você vai colocar agora? Tem essa decoração com todas essas letras do alfabeto Amor, galera, gente Queira só pra te ver Um like Se quiser Com o nosso canal Um beijinho Até o próximo Tchau O Lega é O Lega é O Lega é O Lega é A gente se divertir B Aparece Que logo vem o S Ou depois do C Qual letra que vem? Ah Eu errei É a letrinha E